Olá, eu sou a Mariana Halbert, repórter no Poder 360. Eu estou na cidade do Rio, em frente ao Museu do Amanhã, onde é realizada a 63ª Cúpula do Mercosul. É aqui onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, os presidentes da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. O presidente da Bolívia também estará presente porque o país assinará o protocolo de adesão ao bloco. Um dos principais temas que será discutido aqui na Cúpula será a negociação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo já estava com as negociações muito avançadas. Os países integrantes dos dois blocos diziam que ele poderia ser fechado aqui na realização deste evento, mas depois de uma declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, dizendo ser contrário ao avanço desse acordo, as negociações pararam um pouco. O presidente francês disse ser contra questões ambientais que, de acordo com ele, os países da América do Sul não cumprem. Então, as negociações pararam um pouco, mas serão retomadas de acordo com os negociadores dos dois blocos. A expectativa é de que ele possa ser concluído até o início do ano que vem, embora tenha ficado um pouco mais difícil de se avançar em alguns pontos de discussão. Outro tema de grande preocupação dos países do Mercosul é a escalada na tensão entre a Venezuela e a Guiana. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tem feito diversas ações para anexar uma parte do território da Guiana, o que, em último caso, poderia levar a um conflito armado na região norte do Brasil. O governo brasileiro tem acompanhado com muita preocupação os movimentos entre os dois países e avalia que ainda há caminhos diplomáticos para tentar reverter a situação, mas também se prepara para conter um possível conflito armado na região. Aqui na reunião do Mercosul, também será assinado hoje um tratado de livre comércio entre o Bloco e Singapura, um dos principais parceiros econômicos dos países da América do Sul, na Ásia. Inscreveu-se no canal do Poder 360? Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.